Boa noite pessoal Boa noite Tô aqui Me ajeitando Pra falar com vocês Tô fazendo um negócio de live É muito bom Quando junta temas Que a gente domina Que a gente gosta Então eu tava refletindo Bastante Hoje né Ao longo do dia Eu escrevi um texto Que era Uma carta Pagem de copas Do Tarot De Weit E Chimiladinho Bicha Boiola Em cima dele Que era justamente Falar essa questão É Da Sexualidade Né Da E Algumas coisas Sobre Seu questão Fui Eu comecei a entender melhor Naquele momento Elas já me incomodaram Bastante Mas hoje eu já consigo Ter um entendimento Maior até disso Então Duraci linda Um beijo Oi Cuca Nita Fabiana Todo mundo aí Que tá Prestigiando Assistindo live Então Eu tô Falando De uma posição Que como Como um cara Gay Viado Homossexual Né Então Inicialmente Já coloco Assim Se vocês me virem Falando que o Alex É viado Ai Que palavra Feia Ai o Alex É um cara Das cartas Falando essas coisas Não Olha só Eu Enquanto Viado For palavrão Eu estou dizendo Que aquilo que eu sou É algo ruim E não presta Né Então eu vou sempre Me colocar como viado Pra esvaziar Essa palavra de sentido Dizer que viado Gay e homossexual Significam a mesma coisa Não há diferença Entendeu Então não me ofendo Se me chante Se for viado E viado Pra mim Não é palavrão Se pra vocês Continuarem dando Esse sentido Essa palavra Vocês vão continuar Me marginalizando E marginalizando Todos estão na minha condição Aliás Mas ser marginal É bom né Porque eu vivo na margem Uma vez que a sociedade Não Não me coloca Não me Não Não tem lugar Pra mim Eu fico na margem Tá melhor ainda Mas vamos trazer isso Pro campo Oracular Mas quer que eu veja Na carta mesmo Pro campo oracular Então tudo começou O que? No Orkut Na Nos nossos grupos De discussão E nós Tínhamos um grupo Muito bom ali Cara Profissionais de primeira Gente muito boa Que sabia Sabe pra caramba De tarot Profissionais Genomados Alguns estudantes Outros Outros curiosos O que importa É assim Cada um Com o seu saber Muito ou pouco Colaborava Pra caramba Com aquilo Formamos um material Imenso Em métodos Em conhecimentos históricos Simbólicos E cronográficos E isso Bomboa Quer dizer Até hoje Nós temos Parte desse material Compilado Amizades foram feitas E eventos surgiram A partir dali E como toda discussão De oráculo Surgiu a pergunta Como que eu vejo Se um cara É gay Se o cara é gay Se a mulher é sapatão No jogo Bom Pra começar Que a Pergunta É se o cara É gay Ou cara É gay Sempre voltado Maioritariamente Pro universo Masculino Né Sempre buscando É Indícios A sexualidade Mais vir no jogo E deixando Sempre em segundo plano A lésbica E o bissexual E As pessoas trans E travestis Certo Isso Pra Isso Pra As pessoas É praticamente Quase É Inexistente Só Falava De ser Gay Gay E Aquele outro Bom É Todo mundo colocando Várias É Várias É Formas De De Entender Homossexualidade Dentro das cartas Por que? Como que é o nosso trabalho? O trabalho de um cartomante O trabalho de um oraculista Ele é Ele tem duas características Principais Que é o que? Ele é Investigativo E ele é Descritivo E ele Ele vai descrever Personalidades E relacionamentos Relacionamentos da pessoa Com o outro Em todos os níveis Íntimo social Pessoal E da pessoa Com o mundo E do mundo Com ela É Então É natural Que as pessoas Queiram buscar Referências Para identificar Características De quem está à volta Então Nessa questão Da sexualidade Que o foco Foi esse Como sabe Esse fulano é gay No jogo O resto que se dane Porque é gay O que importa Até que pegaram Alguém fala No momento Que falava assim Ah O Pagem de Copas O Pagem de Copas Eu tenho essa carta aqui Eu preciso mostrar Essa carta para vocês Espera aí Que eu já ganho Por buscar Espera aí Opa Tô chegando Espera aí But as you wait Dali Wait 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 You used to be here Gente Voltei Consegui achar O baralho Que eu queria mostrar Para vocês Achei até outro Que é o Tarogui Bom Eu vou só Buscar aqui Essa carta Que eu estou falando Com vocês Que é para vocês Terem uma noção Daquilo que eu quero Apresentar E falar com vocês Então Nessa busca desenfriada Aí pela Opa Meu cabelo Pela homossexualidade No jogo Chegaram até Esta carta Que eu apresento Para vocês Aqui O Pagem de Copas Então a gente vê A descrição do autor É de que Esse era Uma figura Agradável Bondosa Bonita E Somewhat Afeminate Ou seja Meio que Quase Afeminada Então Essa palavra Afeminada Ficou marcada Para esse baralho Então as pessoas Também não levaram Em consideração O que poderia simbolizar Afeminação Nesse contexto Sociocultural Nesse contexto simbólico Mas afeminação Ficou Então Saiu Pagem de Copas É viado Será que é viado Mesmo Olha só Primeiro a gente tem Que entender o seguinte O oráculo Mostra Muita coisa Para a gente O oráculo Mostra quase tudo Tudo não mostra não Porque senão Nós poderíamos ver aqui Os números Da 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 Carabacuá Então ele não mostra Quase tudo Mas ele mostra Muita coisa O que o oráculo Mostra Ele mostra Através de uma Linguagem simbólica Ou seja Uma linguagem simbólica É uma linguagem Ela sempre fala Muito mais Daquilo que ela mostra E no E você só vai enxergar No oráculo Aquilo que você conhece O teu repertório Pessoal O teu conhecimento de vida Aquilo que você sabe É o que você vai ver Senão você não vai conseguir Ver nada Então quando Quer dizer Eu Eu busco É Algo Por referências Que Estereotipadas Ou que não Dizem aquilo Aquilo que a coisa é Não vai rolar Cara Não vai acontecer Então Essa Esse pessoal Essa galera Como é que busca A homossexualidade Com uma ideia Tosca De que um gay É uma pessoa Afeminada Ou de que um gay Ele tem uma grande Parte feminina Ou que o gay É um homem Que tem Um forte Lado feminino Ser viado Não é isso Ser gay Não é isso Primeiro ponto O que é Um homossexual Quer seja ele Um gay Ou uma lésbica É uma pessoa Que tem atração Erótica Ou romântica E afetiva Por outra Do mesmo gênero Ponto Acabou aí Homossexualidade É isso Se essa pessoa Ela vai ser Afeminada Um homem afeminado Uma mulher Masculinizada É O que quer que seja Isso não Significa Homossexualidade Olhemos pra nossa Sociedade Como as pessoas Se apresentam Você vê Hoje É Até tem Homens afeminados Heterossexuais Mas tem muito mais Mulheres masculinizadas Heterossexuais Essa afeminação Do homem Ou masculinização Da mulher Tem Com Expressão De gênero Expressão De gênero Não é Orientação Sexual Aí eu tô misturando Duas coisas Que elas estão Interligadas Elas estão Relacionadas E uma se sustenta Na outra Mas são elementos Distintos Que é A identidade De gênero E a orientação Sexual E a expressão De gênero Isso não tem nada A ver uma coisa Com a outra Suponhamos Que a identidade De um rapaz Que tenha tido Referenciais Fortes femininos Ou tenha encontrado Identificação Com ele Como Brincar de boneca Ou Sei lá Pina unha Muitas mulheres Volta Ele vai acabar Absorvendo esses elementos Pra Pra ele Ele vai Se construir Em cima Desses elementos E de repente Vai falar Vai falar mais fino Ou vai ter Um jeito Assim Mas esse cara Pode ser um Um primo meu Pô Da luta Surfistão Saradão E que ele parava assim Igualzinho A minha amiga Pagem de copas Só que pô Esse meu primo Que parava assim Ele nunca teve Nenhum traço De homossexualidade De homossexualidade Nele Até onde eu sei Ele não teve Nenhuma experiência Homossexual Nem teve Vontade Apesar de ser um cara Com cabeça aberta Não ter preconceito Então A gente precisa Entender No oráculo A gente precisa entender Que a gente tem que saber O que que nós Estamos buscando No oráculo Nós temos que Conhecer Aquilo que nós Estamos buscando No oráculo Se não Não vamos ver nada Ou pior do que ver nada É ver as coisas De forma distorcida E aí A gente está falando Sobre gênero e sexualidade Mas a gente pode Estender Esse tipo de observação Que eu estou fazendo Para tudo na vida Para todas as coisas Que nós Se a gente tiver Uma visão Muito Carregada De valores Pessoais Muito moralizada Eu vou acabar Também distorcendo Outros conceitos Como prostituição É um exemplo Deles Não é E Outras situações Que fazem parte Da natureza humana em si Então voltando Para a homossexualidade Existe um conceito Uma ideia Que vem muito Do espiritismo Kardecista Que segue essa linha Reencarnacionista Que eu já ouvi falar Muitas vezes isso E acho isso Uma palhaçada E uma distorção enorme Quem criou esse conceito Deve ter toda Boa vontade do mundo Mas Não pensou certo Pensou completamente errado Que é Você tem um espírito Que reencarna Várias Várias vezes Como mulher E de repente Ele muda aquele ritmo Reencarna como homem Essa alma Não teve tempo De se adequar A sua nova forma E acabou Assumindo uma personalidade Feminina Então ele será homossexual Não 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 E não Isso não Procede Isso não existe Se essa alma Reencarnou 500 vezes Como Como homem Depois Encarnou como mulher Isso não vai fazer ele Homossexual Pode até Impregnar Essa alma Com Algumas características Femininas Isso que não quer dizer homossexual Vamos falar Tecnicamente Diretamente Vocês podem pegar Um homem homossexual Grande Forte Peludo Que fala Grosso com o pênis Desde tamanho E esse homem E esse homem gosta de futebol Coça saco E tem até características Machistas E chega na hora De transar Ele põe a mão no pênis E dizia assim Nem toca aqui amigo Vai lá atrás E me penetra Cadê o feminino aí? Ou então você pode pegar Um homossexual Afeminadíssimo Que adora se maquiar Bota as unhas Grande Fala fino E cheio de três jeitos E chega na hora do sexo Ele fala assim Querido Olha só Ali atrás Não entra nada Vamos virando Quem vai mexer Sou eu Isso não tem nada a ver Uma coisa com a outra Quer dizer Afeminação Masculinização Não vão Definir Aquilo que a pessoa É A sua orientação sexual São expressões De gênero E outra coisa A gente tem Esse olhar Distorcido e errado Aí vem a pessoa Transsexual Para você Uma travesti Ou algo assim A ideia inicial Do preconceituoso Da pessoa que desconhece É Que também não chega De ser preconceituoso Preconceito não quer dizer É algo voluntário Muitas vezes É nem algo mal intencionado É um conceito Que você faz Sem conhecer Daquilo que você está falando É um conceito prévio Sem estudo É Essa pessoa Vai Pode de repente Começar a buscar O olhar dela Está voltado para o jogo De uma pessoa transsexual Uma travesti Por exemplo Como se fosse um super viado Entender Essa transexual Como homossexual Porque por acaso Ela tem pênis E daí Ela vai continuar Sendo mulher Mesmo tendo pênis dela Isso tem a ver Com identidade de gênero E aí Quando você fala Em oráculo Você geralmente Não está buscando No oráculo Ele não está mostrando Evidenciando Características físicas Necessariamente físicas Ou morfológicas É Até Ele tem até Esse alcance Ele vai até Fazer isso em algum momento Mas primeiramente Ele está falando De identidade Ele está buscando Subjetividade Ele está buscando Que a pessoa É por dentro Ele está buscando Que a pessoa Se vê Se identifica Se coloca no mundo Então Eu não posso chegar E sair Criando Um discurso Estereotipado Disso Ah Alex Então está legal Diz aí Como é que você vê Homossexualidade no jogo Para eu entender Homossexualidade no jogo Primeiro que eu tenho Uma experiência imediata Direta Porque eu sou Homossexual Então se eu faço Esse vídeo falando Sobre homossexualidade Eu falo com propriedade Propriedade de eu ser Se eu sei O que eu estou falando Porque isso faz parte Minha essência Da minha vida Eu acho que Isso pode até Se mostrar no jogo Mas Isso vai estar Condicionado Com um contexto Eu não vou dizer Que tal carta Ou tal carta Vai significar Homossexualidade Como eu falei Para você A homossexualidade Só Mesmo está Ela só se descreve Na que as pessoas Que gostam De outros Do mesmo gênero E eu deixo isso Aberto E cutuco também Mais ou menos Vem cutucar Apresentem Apresentem Técnicas Apresentem Alternativas Opções Para identificar Isso Para já Isso para mim Só acontece Dentro de um contexto Que eu não posso Nesse momento Identificar Elementos Específicos Dentro do jogo Que vão dizer Para mim Que aquela pessoa É gay Porque saiu Aquela carta E quando a pessoa Fora trans Uma pessoa Transexual Por exemplo Uma mulher Transexual Que foi Uma pessoa Que foi designada Homem Ao nascer E Que depois Redecou Seu corpo Aos seus gêneros E assumiu Identidade feminina Essa pessoa A partir do momento Que ela se fala Como mulher Se identifica Com mulher E que é mulher É a primeira base Que eu tenho que entender Se essa mulher Gosta de homens Ela é heterossexual Se essa mulher Gosta de mulheres Ela é uma mulher Lésbica Se essa mulher Gosta dos dois Ela é bissexual E como eu coloquei No texto Um bom exemplo Disso É a nossa querida Rachel Pollack A escritora E autora Do livro 78 Grades de Sabedoria Arcanos Menores Que é até hoje Referência No estudo De Arcanos Menores É um livro Que todo mundo Recorre E o nome da Rachel Ela é super falada Inclusive agora No Lenormand Que junto com o Robert Place Eles lançaram Do Burning Serpent Oracle Que é uma variação Do Lenormand Rachel Ela é uma mulher Transsexual Ou seja Rachel nasceu Sendo identificada E designada Sendo designada Como um homem Em algum momento Da vida Ela fez o processo De transição Assumindo O menino E aconteceu O corpo Para esse gênero Mas Rachel É uma mulher Que gosta De mulheres Rachel É uma mulher Transsexual Lésbica Enquanto ela Era vista Pelos outros Como homem Ela era um homem Intersexual Gostava de mulher A partir do momento Que ela mudou O corpo dela Assumindo a sua Real identidade Quem ela realmente Sempre foi Ela Ela acabou Se colocando Como uma mulher Transsexual Lésbica Certo? Então Como é que eu vou Enxergar isso No baralho? Eu sei que eu vou Entender uma mulher Ali Eu vou ter cartas Que vão Designar Personalidades Femininas E cartas Que vão Designar Personalidades Masculinas A gente hoje Entende que E até mesmo Ser homem Ser mulher Veja por exemplo O tarot Eu tenho Um rei de paus Um rei de copas Um rei de ouro Um rei de espadas Eu tenho quatro formas De ser homem Pelo menos ali Quatro masculinidades Algumas Dessas Masculinidades Vão estar Reforçando Suas características Mais estereotipadas Mais convencionalizadas Do que é ser homem E outras Vão estar Já sendo mais Influenciadas E vão estar Ganhando contornos Do que a gente entende Como um estereótipo De gênero Como uma característica Feminina Vamos dizer assim Homens femininos Mulheres masculinas Então Entre o homem E a mulher Existe toda uma nuance Como as cores Elas vão Degrader Se tornar outra Da mesma forma As masculinidades E femininidades É um binário Que ele vai se misturando Lembra do tal? O O O O Gera o dois O dois Gera o três E o três Gera o elemento escuro Que tem o branco Claro dentro Por aí E o três Gera uns dez mil coisas Então você tem Um binário Que ele vai se misturando E vai produzindo Muito mais coisas Do que aquelas duas Do que aquelas duas partes Né? A quantidade Dessas partes Que vão se combinando Vão dando Vão dando origem A situações diferentes Que remetem A esse binário original Que ele vem de uma unidade Esse binário Ele é produto Da divisão De uma unidade Olha só Depois que vai gerar Alternário Quaternário E assim a volta Então O que a gente tem Para dizer por aqui Eu não estou fechando Essa discussão Eu estou realmente Colocando essa discussão Para todos os estudantes E profissionais Para que a gente possa Debater isso E o primeiro ponto E o primeiro ponto Que a gente tem que fazer Para poder Chegar A uma conclusão legal É entender Aquilo que nós estamos Vendo Por isso que eu perdi Muito tempo Aqui dentro desse live É Classificando Homossexualidade Transsexualidade Gênero Identidade de gênero Orientação sexual Que são coisas Interdependentes Tem suas individualidades E se Se constroem Uma em cima da outra E sempre mantendo Suas características em comum Enquanto nós não entendemos Isso Não vamos conseguir Chegar a lugar nenhum Porque a ideia Da pessoa que é heterossexual Principalmente Que não tem essa vivência Não tem contato com isso E acaba Se deixando Orientar Por esses Discursos De senso comum Mediático E tudo mais Ele não vai ver Uma 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 É Não vai ter uma visão clara Dentro do jogo Vai ficar em cima De estereótipos Não vai chegar lá E vai falar Um monte de besteira E coisa errada É Ah Eu tô Ficando com carinha Ele é gay Primeiro ponto Pra que você quer saber disso Vambora Vocês vão se dar bem Vão Se vão Vão Ótimo Continuem Se não vão Acabou Termina E não vão sair Porque vocês não são compatíveis Por aí Pra que eu vou estar invadindo A privacidade da pessoa Que tem que se revelar Pra você Ela Não sou eu Eu vou estar Invadindo a privacidade do outro Óbvio Que em algumas situações Isso vai ser pertinente ver Mas em regra geral Deliberadamente Habitualmente Isso não deve Não deve acontecer Né Cada um sabe de si Deu certo Deu ou não deu Paciência Entendeu A gente não tem que também Ficar É É É Entrando em pormenores Quando eles Quando eles forem Expor Uma pessoa Ou criar Uma acção Constrangedora Pra ela Ou mesmo Atrair Um tipo de violência Pra essa pessoa Porque a nossa condição De homossexuais E transexuais E bissexuais E até de assexuados É Ela tá realmente Muito É Vulnerável E exposta A sofrer violências Inclusive Até chegando a morte A gente não sabe Se de repente Revelando isso Isso vai motivar Um impulso LGBTfóbico Na pessoa Né Oi Luquinha Bom dia Boa noite Queridão Deixa eu ver O que o pessoal colocou Pode ter que criar Uma discussão Aqui também Oi Amanda Obrigado Amanda A cena aqui Agradecendo Os lives É Renata Hoje Obrigada Pelo comentário Honey Um beijo Irmã querida É Eu vi Algum comentário Aqui Que eu queria Falar Só que foi subindo E Ah Sumiu 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 Não sei O que o pessoal Ah Alguém perguntou Como é que se vê isso No Lenormand É o que eu estou falando Gente Não sei te dizer Como é que eu vejo Como é que eu vejo Homossexualidade Bissexualidade Transsexualidade No Lenormand Eu posso ver Se essa pessoa Está vivendo Plenamente Sua sexualidade Ou não Eu posso ver Se essa pessoa Está satisfeita Com a forma Dela ser e viver Ou não Essa classificação É uma classificação Muito diversa Ainda E marcada Como eu falei Anteriormente Por um monte De estereótipos Que podem De repente É Dificultar E até Fazer com que a gente Não consiga chegar É Ser Ser É Preciso E verdadeiro De nossa previsão Ou Da nossa descrição É Chico Oi queridão Tchau É A gente tem que deixar Isso em aberto E Trabalhado Aliás Isso Eu No 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 Eu Abri Uma mesa Exclusivamente Para discutir Gênero e sexualidade E modelos relacionais Dentro do Oracal e espiritualidade Porque aí Essa questão de gênero E de orientação sexual Ela vai tocar Religiões Ela vai tocar Condutas espirituais E isso Muitas vezes Vai gerar conflitos Não Só no Oracal O primeiro ponto Que a gente tem que entender É receber o nosso Conselhante Como ser humano E Para isso Se se revelar No jogo Intuitivamente Por uma voz Porque você conseguiu Fazer uma associação Intuitiva Que te fez chegar A essa conclusão E essa conclusão Ela For de acordo Com a realidade Ótimo Chegou lá Anota isso daí Depois compartilha Com a gente Ao longo de um Ao longo de um grande Espaço de tempo Reunindo todas Essas informações A gente possa chegar A uma conclusão Sobre isso Tá É Luquinha Com certeza Polêmica Seja não polemizar Aquilo que é polêmica Aquilo que Que causa Que causa Discussão Que tem contradição Que bom A gente tem que acionar Essas contradições E não só ficar Só no país e amor Tudo fluindo Acordando com todo mundo Não é bem assim Elizabeth Portugal eu vou No segundo semestre De 2017 Tá Eu aviso Quando eu for lá Eu queria que vocês Colocassem a opinião De vocês Sei lá Colocassem alguma pergunta Pra a gente tornar Esse live assim Mais dinâmico A gente debater Essa questão Que é muito importante É o que eu falei No texto Sexualidade e gênero Elas são temas Constantes Diários Em todas As nossas consultas Você vai Falar Sobre sexualidade E gênero Todas Até a questão Da sexualidade Outro ponto Que de repente Cabe trabalhar aqui Quando você Vê aí Muitos autores Falando sobre sexualidade Vou falar sobre sexualidade Vou dar curso Sexualidade no baralho Vou falar sobre a sua sexualidade O método da sexualidade Já começa De um olhar errado Que Muitas vezes Reduzem Sexualidade a sexo E sexo Ele é uma parte Uma pequena parte Da sexualidade Na verdade Sexualidade É Vamos embora Botar É um aspecto Da vida E é uma energia Vital Né Que a gente Que precisa fluir Pra gente poder Estar vivo e estar bem Ela vai Mostrar Ela vai operar Através da nossa relação Né Com o mundo Tudo que nele habita Através do nosso corpo E do nosso afeto Então Tudo aquilo Que está ligado Ao gostar E não gostar Aproximar E afastar É sexualidade Se eu falo assim Olha Eu botei essa camisa Gostei do coral dela Porque ela marca meu peitinho Eu me sinto bem Bonitinho com ela Isso é sexualidade Se eu disser assim A Eu Adoro É Andar de barco É sexualidade O que que isso tem a ver? Sexualidade Eu adoro andar de barco Andar de barco Me faz bem Andar de barco Me deixa pleno E vivo com o mundo É o que me agrada Que afirma a minha identidade Que gera uma sensação de bem estar E de até De autoestima Se eu estou fazendo o que eu gosto E posso fazer o que eu gosto Eu estou afirmando a minha identidade Eu estou É Interagindo com o mundo Então eu estou fazendo essa energia vital fluir Estou assumindo o meu lugar no mundo Eu estou alimentando o meu lugar no mundo Isso é sexualidade Quando eu tenho esse canal bloqueado Por uma auto-repressão Por uma repressão social Eu vou ter uma perda de vitalidade Consequentemente Eu vou ter uma perda de saúde Nessa pessoa Que pode se manifestar no físico Ou no psicológico E no emocional Então Quando eu falo de sexualidade Eu estou falando de relacionamento E relacionamento comigo próprio E de mim com tudo que está no mundo Desde uma pessoa que eu gosto Que eu amo Que eu transe Até Eu gostar de tomar um sorvete Até Eu É Ir no lugar que eu gosto ou não Vamos fazer outro exemplo Eu odeio Giló Vocês não tem noção De como eu não gosto de Giló Giló pra mim é o horror dos horrores E a minha mãe adora fazer assim Filho Eu tenho 43 anos 43 anos Minha mãe me conhece E a 43 anos Ela frita o Giló E diz assim Eu Ó Cortei ele fininho Fritei E tirei o amargo todo Pode comer filho Que não tem amargo nenhum Eu falo Mãe Não adianta Que essa porra está amarga E eu não gosto Prova filho Só dessa vez Que você vai vir Aí eu vou Repetindo o ritual Eu dou uma mordidinha Fecho a cara E vou lavar a boca Porque pra ela não tá magra Pra mim tá Se eu fosse Como Giló é uma coisa Que me faz mal Que eu não gosto Que me causa Se eu sou ruim E eu fosse obrigado A comer Giló Todos os dias Eu ia estar De mau humor Eu ia estar me sentindo mal Eu ia estar triste Porque eu ia estar fazendo Uma coisa que eu não gosto Eu não estar alimentando A mim mesmo Eu ia estar fazendo Algo forçado E isso Ia me Afetar A forma de me relacionar Com os outros E com a vida Eu ia ter menos produtividade Ia ter menos qualidade De relacionamento E consequentemente Eu ia ter menos vida Isso é sexualidade Então quando eu falo De sexualidade Eu tô falando De relacionamento Comigo mesmo Com o mundo Através do meu corpo Né Então eu não posso Reduzir só a sexo Agora Isso vai ganhar Múltiplas expressões E vai se manifestar Em vários níveis Inclusive No nível divino Espiritual Né E É Eu quis colocar isso Pra vocês E dizer assim A gente só consegue Ver no oráculo Aquilo que a gente conhece Façam Quer um conselho? Querem um conselho? Informem-se Não alimentem preconceitos E não achem Que vocês sabem De tudo Compartilhem vivências Que é com os outros Observem aquilo Que tá à volta Leiam Ouçam Depois de lerem Ouvidem Verifiquem essa informação E não fiquem tentando Achar que vocês sabem Tudo que as vezes Não sabem Eu não tenho Apesar do mundo Ter me Obrigado Me empurrado Com a vivência Heterossexual Que a nossa sociedade Ela tem uma coisa Que ela Existe uma Heterossexualidade Compulsória Ou seja Você é Heterossexual Até que Para o contrário Se eu chego Para alguém E falo assim Oi tudo bem Oi tudo bem Ela automática Me vê como hétero Depois eu falo Sou gay Ai mesmo Eu não sabia Como se fosse uma grande novidade Se eu fosse o único viado do mundo Então É difícil Para o heterossexual Conseguir compreender O mundo homossexual É mais fácil Para o homossexual Compreender o mundo hétero Do que o contrário E a gente acha Que porque leu No livro Ou ou viu na televisão Ou viu na novela Ou tem um amigo Gay Ou ouviu falar Que sabe Não vai lá E tenta Ouvir do outro Tenta observar Com mais cuidado Tenta observar Fora das referências Que te deram Tenta ver Se você tem algo Mais além disso E como isso Tudo na vida Quanto mais vocês Conhecerem a vida Melhor vocês vão Observar o oráculo A Amanda Senna Está colocando aqui Existem tantas maneiras De ser O ser humano É tão diverso Tanto quanto a natureza Que essa questão De sexualidade Do indivíduo É só mais um detalhe É Que faz ser quem você é Acho que a nossa sociedade É Deixa eu ver mais aqui Que ela colocou Opa caramba Ah Pera aí É É que ainda está Engatinhando Em entender E aceitar De uma forma comum É E essa questão De orientação sexual E de gênero Ela vai afetar Muito As ações Do outro Ela vai afetar Demais Principalmente Quando essas condições São estigmatizadas Então se eu digo Para uma consulente Que fulano É gay Automaticamente Estou acionando Todas as reações Que essa pessoa tem Essa posição Essa forma de ser Se ela tem Uma criação homofóbica Se ela tem Alguma homofobia Internalizada Ou disfarçada Ela pode começar A Dar o tom De relacionar Com essa pessoa Manifestar Essa homofobia ali Por isso Que eu acho Importante A gente ter cuidado Na hora de tratar Esse tema E ter atenção A isso Bom gente É isso Quis trazer Essa discussão Aqui para vocês É convidar Os meus colegas Os meus colegas Cartomantes Astrólogos E tarólogos A reverem Esses conceitos De como vocês Estão identificando Orientações sexuais Dentro da ferramenta De vocês E se perguntarem Se vocês realmente Conhecem Aquilo que vocês Estão vendo Estão buscando Os referenciais Corretos Para vocês Poderem encontrar Aquilo ali Colocar Publicamente Para discussão Essa forma De ver De vocês E ver Se a gente consegue Chegar no denominador Comum Tá Estou vendo Que aqui Vocês estão curtindo E ouvindo Mas não tem mais Nenhum Tipo de comentário Ou pergunta Aqui Então eu vou ficar Por aqui Deixando esse assunto Em aberto Para a gente poder discutir E aguardando vocês Aqui nos comentários Do vídeo que ficar Ou em texto Que vocês colocarem Ou em vídeos Que vocês possam Colocar também Para poder Contrargumentar Aquilo que eu disse E ampliar Essa discussão E levar E vejam O texto Que está no meu Perfil É uma imagem Do página de copas Essa imagem Daqui Do baralho de wait Cheio de coisas De palavras Escritas em cima Leiam esse texto Se vocês quiserem Comentem nele Comentem aqui E fico aqui Mais uma vez Com um tema Para a gente poder discutir Amanhã ou depois Sei lá quando Eu venho aqui Quando der Aquele impulso Aquela emoção Aquele tema bacana Para falar E aí eu volto Aqui para a discussão Com a gente Beijo grande Muito obrigado Pela audiência E até a próxima Tchau, tchau